Então, na vida você fica sempre disfarçando seus defeitos com medo da opinião dos outros. Mas na morte, isso acaba. E além do mais, eu falo as coisas que eu fiz porque eu sei que eu não tô sozinho. Você aí, você pode até não ter feito isso ainda, mas vamos ver quando chegar na véspera da prova. Braz, ele é uma série pensada pro YouTube em que cada episódio ele finge ser um vlog desse personagem. E o vlog, ele é essa linguagem que surgiu em que os YouTubers usam só uma câmera e ficam na frente dela falando várias opiniões e várias coisas. Eu conheci esse outro projeto, que é gringo, que é o The Lizzie Bennet Diaries. E eles adaptaram Orgulho e Preconceito, o livro da Jane Austen, em uma série de vlogs. ...of student loans, living at home and preparing for a career. But to my mom, the only thing that matters is that I'm single. My name is Lizzie Bennet and this is my life. Vamos adaptar uma obra brasileira pra esse contexto. Primeiro, eu acho que o Memórias Póstumas veio porque ele tem essa carga um pouco institucional hoje, ele ser cobrado em vestibulares, então a gente às vezes até conhece o livro antes de ler ele, né, pelas citações de exercícios e tal. Mas eu acho que também a gente escolheu o Memórias Póstumas porque o Braz tinha uma coisa que eu achava que tinha muito a ver com os vlogueiros. É um cara que quer chamar muita atenção pra si no livro. Tem uma narrativa muito subjetiva e de às vezes a história não importar tanto quanto a ideia que ele tem daquilo. No fim, a gente termina com um grande brinde em minha homenagem. O Memórias Póstumas, ela tem um peso, né, ela é um dos maiores romances da nossa literatura. A gente só encontrou mesmo o nosso tom e a gente avançou quando a gente percebeu que também isso ia ser uma coisa independente. O Brascubas, ele tinha consciência da forma do livro e ele tentava brincar com isso. A gente tentou trazer um pouco essas brincadeiras também pra série. A gente tentou levantar vários gêneros que surgiram nessa produção do YouTube. Então a gente pegou algumas coisas que estavam consolidadas. O Draw My Life, que na nossa série virou o Draw My Death. Q&A, que é perguntas e respostas. Ou o Daily Vlog, que o YouTuber sai de casa e mostra como é um dia na vida dele. A gente tentou também usar um pouco os clichês que são usados, que tem setas vermelhas e o título sempre em caixa alta. Que são umas coisas que acontecem e que são usadas um pouco pra chamar atenção nessa comunidade. Como muitas pessoas da minha geração, eu consumo muito o YouTube. E cada vez mais eu sinto que eu tô substituindo a TV pelo YouTube ou pelo streaming. Que é essa outra lógica de você poder assistir quando você quiser o conteúdo que te interessa. O YouTube sempre foi uma possibilidade de comunicação e de produzir conteúdo mesmo. É até bom que vocês entendam uma coisa que inclusive faz parte do meu diferencial. Eu não sou um vlogueiro que morreu. Eu morri pra ser vlogueiro.